Eu sabia, Lula, que tu ia voltar de novo, ia voltar pra competir a cadeira presidencial. Eu tinha a certeza que tu ia voltar, que tu ia sair da prisão. Eu me avisei, Bolsonaro, que Lula tava voltando pra roubar de novo. Mas a gente não quer ele. A gente quer você, Bolsonaro, que tem sinceridade, que tem caráter e que quer mudar o Brasil. Mas os governadores se unificaram junto com essa coja do PT pra tentar atrapalhar o Brasil. Porque sabe que aos poucos a corrupção está indo embora, que aos poucos a Globo tá se rendendo. Sabe por quê? Porque pensa que pode mandar no Brasil. Quem manda no Brasil é o Deus de Israel. E nós estamos contigo. A família brasileira está contigo, Bolsonaro. E a gente vai junto. A gente vai lutar pela melhora do Brasil. Estamos fechados contigo. Sabe por quê? Porque a gente não é conivente ao aborto. A gente não é conivente à descriminalização do evangelho. A gente não é conivente a essas raças que querem destruir a cultura evangelical. Essas pessoas que não respeitam o evangelho. Que não respeitam as coisas de Deus. Então nós estamos contigo, Bolsonaro. E vamos mostrar que o Brasil tem jeito.